Fala meu povo, estamos de volta com o programa na Miriam e agora eu tenho uma novidade pra você. Ah, você quer novidade? Então eu vou te dar novidade. Meu povo, continua a maior liquidação de todos os tempos. Onde, Luiz? Na show dos calçados. Tudo com 40 e 50% de desconto geral. E descontos especiais nos cartões. Eita, quase tudo pela metade do preço, meu povo. Venha correndo e aproveite. A ordem é de vender tudo. Tem até colegial, está quase tudo de graça. Meu Deus, está quase tudo de graça. Quem chega primeiro, compra melhor. É claro, é 40 e 50% de descontos só na show dos calçados. Coloca o VT. Continua, continua a maior liquidação de todos os tempos no show dos calçados. Tudo, tudo com 40 e 50% de desconto geral. E descontos especiais nos cartões. É 40 e 50% de desconto. Está quase tudo pela metade do preço. Venha correndo e aproveite. A ordem é vender tudo. Tem até colegial. Está tudo quase de graça. Quem chegar primeiro, compra o melhor. É 40 e 50% de desconto em todas as lojas do show dos calçados. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Conferiu? Então não perde, porque a promoção é válida para todas as lojas do show dos calçados em Manaus. A gente está onde, Luiz? Estamos no centro, na zona leste, na zona norte, no DB da Ponta Negra e a mais nova loja que se encontra onde? No Manoa. Vem fazer uma visita e conferir as promoções. Esses aqui são alguns dos lindos modelos que você pode encontrar em nossas lojas. É, meu povo. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Agora a gente sai da novidade e vai de mais informação. Coloca essa sirene no ar, GZ, porque tem muita coisa acontecendo em Manaus. Ó, um jovem foi perseguido e assassinado com um tiro no peito, dentro de uma feira do conjunto mutirão na zona norte da capital. A polícia acredita que o crime tem uma forte relação com o tráfico de drogas. Quem traz essa informação é o Valdir Adriano. Na tela do Namira. Pelas paredes dos comércios, não é difícil encontrar siglas de facções criminosas. Foi nesse ambiente do conjunto mutirão, no Novo Aleixo, zona norte da cidade, que um jovem de 21 anos foi assassinado na noite desta sexta-feira. Ele foi identificado como Dereck Ferreira da Silva. Conforme testemunhas, a vítima era usuária de drogas e estava consumindo entorpecentes com um grupo de homens. De repente, eles se desentenderam e iniciaram uma discussão. Um dos homens sacou uma arma e já chegou atirando contra o rapaz, que ainda tentou correr alguns metros aqui pela feira do Braguinha, até chegar lá na frente, onde foi alcançado e terminou morto. O trajeto ficou marcado pelo sangue da vítima. Vários tiros foram disparados pelos assassinos, mas apenas um deles atingiu Dereck, no tórax. A família do jovem não quis comentar o caso. Segundo uma testemunha, os criminosos chegaram numa motocicleta, desceram e fizeram a perseguição da vítima. E efetuaram o disparo próximo da feirinha, onde ele veio cair metros mais à frente. Então eram dois. Dereck não tinha antecedentes na vida adulta, segundo a polícia. Já na adolescência, foi apreendido por trafegar em uma motocicleta roubada. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Por enquanto, a morte do jovem segue sem motivação e autoria. Infelizmente é mais um crime que vai dar trabalho para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas a gente sabe que essa zona, infelizmente, é tomada pelo tráfico de drogas. Isso são informações que todo mundo tem. A gente viu siglas de facções criminosas ali, de uma facção criminosa. Infelizmente, é o cenário que está montado em Manaus. É diferente do que vinha acontecendo em 2019? Não. Mas nós esperamos que a nossa força de segurança, a nossa secretaria, possa dar opções à população. Opção de que, Luiz? De mais segurança. É o que a gente cobra. Porque, infelizmente, o pai de família, a mãe de família, o estudante, as pessoas de bem, estão no meio desse fogo cruzado, dessa guerra de facções. Infelizmente. E muitos morrem nesse meio, sem ter envolvimento com nada. Então, cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros investigar esse caso, saber a motivação, né? Porque tem que saber. Se o camarada não era envolvido com o tráfico de drogas, não era envolvido no crime, aí sim tem que saber. Agora, quando é criminoso, pra mim, não. Tem que deixar o caso arquivo lá, porque o caboclo já era metido com droga mesmo? Foi ele que escolheu isso aí? E, infelizmente, vem pra cá comigo, porque tem aqui mensagem no nosso WhatsApp. Bom dia! Na rua Foz do Iguaçu, Pontal da Cachoeira, Tarumã, tá tendo venda de droga e fumam na cara de pau. E crianças passam por perto. A rua é escura e a maioria da rua não tem quase iluminação pública. Ó, essa daí é a área lá do Tarumã, né? A gente sabe que aquela área do Tarumã é só pra onde Manaus pode crescer. E agora é só pra ali. Então, é necessário, com certeza, a iluminação pública, porque sabe o que é? Iluminação pública é também, sabe, secretaria, segurança pública. É isso aí. É o mínimo que você pode ter pra ter segurança. Faz parte da segurança. Porque quando não tem um poste ligado, quando não tem iluminação, é mais acessível aos criminosos cometerem diversos assaltos aqui em Manaus. Eu vou pra mais uma informação aqui, meu povo, porque não para. Não para. Nós vamos agora, né, primeiramente, nós vamos ajudar. Esse é um caso muito bacana, porque o Namir, ele abre as portas pra você aí, cidadão, você pai de família, que tiver algum familiar perdido, né, que está desaparecido, manda pra cá que a gente ajuda, tá certo? Esse caso aí é sobre um jovem de 13 anos de idade chamado Douglas Cavalcante, minha gente. Ele desapareceu na entrada do Sumauma, lá no Careiro Castanho. Ele tem 13 anos de idade, né, e segundo informações, um carro preto levou a vítima que possui ali, minha gente, uma deficiência. Quem tiver qualquer informação, por favor, entre em contato com esses números que eu vou dizer pra você aqui, ó. É o 98436-1369. Qual é, Luiz? 98436-1369. O nome dele, minha gente, é Douglas Cavalcante. Ele tem 13 anos de idade e ele é especial, minha gente. A mãe dele está desesperada, né, passou a informação ali ao nosso correspondente ali das proximidades, o homem das cachoeiras, o Jackson Salvaterra, que prontamente passou aqui pra gente e a gente está divulgando. Se você tiver qualquer informação, vou repetir mais uma vez, ligue para o 98436-1369 e você vai falar com a Dona Maria, que é a mãe deste jovem adolescente, tá certo? Então, vamos de informação, meu povo. Liga aí essa sirene, Gesiel, porque tem muita coisa ainda que nós precisamos mostrar aqui e o povo de Manaus e do Amazonas precisa saber. Um presidiário do regime semiaberto foi executado, minha gente. Há tiros ontem à noite lá no bairro onde ele morava, na zona oeste da capital. O homem tinha acabado de sair da cadeia e aí foi ser cobrado pelo débito. Coloca aqui na tela. Uma tornozeleira eletrônica aponta que o homem morto era presidiário do semiaberto. E Dalvão Martins da Silva, de 33 anos, já tinha antecedente criminal e havia sido solto da cadeia há poucos dias. Esse rapaz fez a detenção dele dia 29 de dezembro, agora passado, né? E estava com problema com droga, né? E tem passagem pelo tráfico de droga, que a gente sabe, em Roraima. O rapaz caminhava pela rua quando um carro não identificado se aproximou. Um dos ocupantes se aproximou da vítima e disparou diversas vezes. Em seguida, essa mesma pessoa embarcou no carro e fugiu aqui pelas ruas da região. Já a vítima não resistiu aos ferimentos. A execução dele ocorreu por volta das 8h50 da noite desta sexta-feira, na rua E14, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Há indícios aí de execução, né? Nós vamos agora conversar com os familiares, já entrevistamos algumas testemunhas, né? E vamos tentar agora verificar a motivação e chegar também à autoria do crime. Cinco tiros atingiram o homem no rosto, costas e ombro. Durante a perícia, uma trouxinha de maconha foi encontrada na cueca da vítima. Na rua, foram recolhidos estojos de pistola. Câmeras de segurança da região podem ajudar a polícia nas investigações. Familiares de Dalvan desconhecem a motivação do crime. É, minha gente, não tá fácil. Eu falo pra você, entrar pra essa vida só vai ter duas saídas. E as duas saídas terminam com E. Ou morre ou morre. Não tem escolha. Uma hora a dívida vai ser cobrada, meu amigo. Deus perdoa, mas a criminalidade, filhão, anota. Uma hora a conta tem que ser paga. Meu povo, eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto, não sai daí. Antes, eu quero mandar um abraço pra família Mariscal, tá certo? E também pro Fádio Henrique, lá do Zumbi. Um grande abraço, meu povo. Eu volto já já. Música 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 Tchau, tchau.